Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista, e hoje nós vamos conversar sobre o Ribelsus, a semaglutida oral. A semaglutida oral acabou de ser lançada no Brasil. Ela está sendo comercializada há muito pouco tempo, mas ela já existe fora do mercado brasileiro já há algum tempo, e muitos estudos bem interessantes também já foram lançados, eu já estudei e já li tudo, e trouxe aqui esse assunto, porque é um assunto que está sendo bem comentado, e foi uma das perguntas que surgiu lá no meu Instagram. O nome do medicamento é Ribelsus, o Ribelsus é a semaglutida, igualzinho o Ozempic, só que de forma oral, né? O Ozempic é injetável, é uma canetinha que a pessoa aplica uma vez por semana, né? E aí, como existem muitas pessoas que têm dificuldade nessa aplicação, por resistência, por medo, ou mesmo por dificuldade mesmo, por habilidade mesmo de estar aplicando, apesar da caneta ser bem prática e ser só semanal, né? Ainda tem alguns pacientes muito resistentes a usar esse tipo de medicamento injetável, né? Então agora a gente tem uma outra opção com a mesma substância, o mesmo mecanismo de ação, é um análogo do GLP-1, já vou explicar já já o que é isso, é utilizado para o tratamento do diabetes, né? A sua principal indicação é no diabetes tipo 2, paciente diabético tipo 1 não pode usar, né? Então é para o tratamento do diabético tipo 2, e agora com uma opção de ser utilizado de forma oral. Através de um comprimido, o seu uso é diário, tá? Então precisa ser tomado todo dia em jejum. Essa é uma grande questão que também pode ser um limitante para o seu uso, ele precisa ser usado em jejum pela manhã e a gente tem que esperar no mínimo meia hora para se alimentar ou usar qualquer outro tipo de remédio, tá? Então é bem importante por conta da absorção, né? Por ele ser um peptídeo que precisa dessa absorção no estômago, foi então colocada uma molécula junto que ajuda nessa absorção e para isso tem que ser um pouquinho de água, geralmente são 100 a 120 ml de água pela manhã de manhã em jejum todo dia. Existem três dosagens, essas dosagens a gente sempre começa com a dose mínima e depois vai aumentando. Então a dose de 3 miligramas é a dose mínima, é utilizada no primeiro mês, depois a gente aumenta para a dose de 7 miligramas e a dose máxima é 14 miligramas. É um medicamento de alto custo, o preço está semelhante ao preço do Ozenpik no mercado, infelizmente esse custo ainda está elevado para a maioria das pessoas que precisam desse tipo de medicação, mas tem feito bastante sucesso porque a semaglutida se mostrou, né? É um medicamento muito eficaz para o controle do diabetes, com reduções de hemoglobina glicada que podem chegar até 2%, 2,5%. Além dessa eficácia e desse controle glicêmico, é uma medicação importante que ajuda na perda de peso, aumenta mecanismos de saciedade, lentifica esvaziamento gasto, dando maior sensação de saciedade, então os pacientes costumam perder peso e é muito comum o diabético tipo 2 ter sobrepeso ou obesidade, né? Então por isso que são medicamentos importantes para serem usados nesse perfil de pacientes, principalmente pacientes que têm esse perfil metabólico, com aumento da gordura visceral, né? Que é o tamanho da barriga. São pacientes que têm se beneficiado bastante com a perda de peso, além do controle glicêmico, tá? Além disso, tem estudos mostrando também diminuição de risco cardiovascular, e também são medicamentos seguros para ser utilizados nos idosos. Tem uma boa tolerância, os efeitos colaterais são similares ao do ozempique, o mais comum mesmo é náuseas, né? Enjoo, mas pode também acontecer diarreia, vômito, que não são muito frequentes, tá? De uma forma geral, eles têm boa tolerância. Bom, gente, eu queria finalizar esse vídeo dizendo para vocês que vocês não devem tomar nenhum tipo de medicação sem prescrição médica, sem acompanhamento, né? O Ribelsus é um medicamento, como eu falei, indicado para o tratamento do diabético tipo 2. Ainda não tem liberação em gula para o tratamento da obesidade em pacientes que não são diabéticos, né? Tem alguns estudos em andamento, diferente do ozempique, que a gente já tem estudos, principalmente o ozempique numa dose mais alta, que é o IGOV, a gente já tem estudos mostrando benefício na obesidade, e muito breve, em breve será lançado, mesmo até aqui no Brasil, essa semaglutida injetável, né? Com uma dose mais elevada que o ozempique para o tratamento da obesidade, mas o Ribelsus ainda não, ele acabou de ser lançado no mercado brasileiro, e a sua indicação era para o tratamento do diabético tipo 2. Então, é isso, não se esqueçam, procurem seus médicos, né? Para estarem te acompanhando, te ajudando. Eu atendo aqui no Rio de Janeiro, faço consulta online também, na descrição aqui do vídeo tem todas as informações de contato, se você precisar. Não se esqueça de deixar seus comentários, colocar suas dúvidas, indicar temas para os próximos vídeos. Gostaria muito que você se inscrevesse aí no meu canal, porque assim você fica sempre sabendo das novidades, né? Dos próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Um grande beijo, pessoal, até a próxima. Sou endocrinologista, e hoje nós vamos conversar. Olha, comecei bem. Conversar é ótimo. Vamos, vou parar aqui, a gente vai de novo. Tchau. Tchau. Tchau.